Música Jornalismo, LTV Na tarde de hoje o juiz da 74ª Zona Eleitoral, André Reis Lacerda, participou de uma coletiva de imprensa no qual o assunto principal foram as três ações que estão em trâmite em relação ao processo eleitoral de Goianésia. Ouça na íntegra a entrevista. Boa tarde. Eu queria utilizar desse espaço e aqui nós convidamos todos os representantes de meios de comunicação de Goianésia envolvidos ou não diretamente com as eleições para fazer um informe de caráter oficial e público em nome da justiça eleitoral local, tendo em vista que nós temos uma cidade de porte médio e as pessoas se conhecem. Hoje em dia há uma significativa transmissão de dados com base em redes sociais e muitas vezes muitas coisas são ditas ou são especuladas ou são faladas utilizando às vezes o nome da justiça eleitoral, utilizando o nome de alguns candidatos sem o devido cuidado ou sem a devida informação de forma correta. Então minha intenção aqui, neste momento, é de apenas informar a população do que está acontecendo, o que está em trâmite e deixar claro que até por impedimento legal, a lei orgânica da magistratura me impede de comentar especificamente algum dado sobre o mérito dessas ações. Porque é um processo pendente de julgamento, o juiz não pode tecer comentários a esse respeito. Mas o que eu quero deixar claro? Que muito recentemente saíram vários comentários e várias posts de WhatsApp, outras redes sociais comentando que ontem seria o dia D, seria um dia decisivo para a decisão se o atual prefeito e o atual vice-prefeito seriam mantidos no cargo ou não. Eu quero deixar claro para a população, primeiro, se tratam de três ações distintas e não só uma. É uma ação de impugnação de mandato eletivo proposta pelo Ministério Público Eleitoral local em face tanto do atual prefeito quanto do vice-prefeito e duas ações de impugnação de mandato eletivo que foram as duas propostas pelo partido e coligações que não venceram as eleições em face também do atual prefeito e do atual vice-prefeito. Essas três ações ainda estão em fase de instrução. Essa primeira ação apenas é que teve audiência de instrução ontem e foi determinada a abertura de prazo para diligências de ambas as partes. Após isso, a parte de defesa do atual prefeito ainda vai poder fazer uma defesa e só após isso volta o processo concluso e na sequência alegações finais de cada um com posterior decisão. E nas outras duas ações, ainda estamos na fase de diligências, de juntada de provas, de notificações, ainda possivelmente pode ter audiência nessas duas ações. Então o que eu quero deixar claro? Não existe nenhuma caracterização de que ontem seria um dia decisivo e que se resolveria essas questões, porque a justiça trabalha com prazos da lei e esses prazos precisam ser respeitados sob pena de nulidade. E mesmo após que esse juiz eleitoral der qualquer decisão, tanto para um lado quanto para o outro, cabe de ambas as partes recursos, tanto para o TRE quanto um possível recurso para o TSE, Superior Tribunal Eleitoral em Brasília. Ou seja, muito dificilmente essa questão será resolvida em menos de um mês. A gente está esclarecendo aqui com a população que a justiça eleitoral tem plena consciência da necessidade de celeridade, e isso nós vamos imprimir um feito celere nesse caso, porque a estabilidade da condução da democracia em Goianesa depende disso. A estabilidade dos funcionários públicos, a estabilidade dos destinos da cidade depende muito disso. E tanto para um atual prefeito governar, quanto para a eventual possibilidade de o outro assumir, a gente sabe que a decisão tem que ser bem instruída e bem fundamentada. Agora, só pode ter uma definitividade para mudança ou não de qualquer situação depois do trânsito em julgado, ou seja, depois que o último tribunal decidir em fase final e falar que aquilo está pacificado. E aí, cabe voltar isso para a justiça eleitoral de Goianésia e mandar cumprir aquilo que for decidido pelos tribunais superiores. Então, da nossa parte, quero explicar que, para dar transparência à população de Goianésia, nós vamos fazer a melhor instrução possível, ouvindo todos os lados, garantindo direito de defesa para as partes e possibilidade de manifestação equitativa, ou seja, igual para ambos, e, ao mesmo tempo, isso tem os prazos que nós precisamos respeitar para poder fazer uma decisão madura e bem feita para dar estabilidade para a comunidade de Goianésia. E, muitas vezes, as pessoas vão questionar, vão colocar isso nas redes, não acreditem em tudo que está na internet. A justiça eleitoral, quando for o caso, vai se manifestar, agora eu não posso, por impedimento legal, tratar de nenhuma questão de mérito, porque nós vamos avaliar ainda muitas provas que ainda não foram nem juntadas, e somente após a decisão nós vamos decidir no papel, com tudo instrumentalizado. Então, fiquem tranquilos que, da nossa parte, da justiça, tudo vai ser feito como sempre, com tranquilidade, com imparcialidade, com segurança e com, sobretudo, respeito à população, que é o real destinatário de todas essas decisões. Com relação à sua decisão, meu mereditíssimo, também, dependendo da sua decisão, digamos, pelo afastamento, mesmo assim, o atual prefeito continua governando até que esses recursos, por parte, por exemplo, do TRE, ou que seja do TSE, tenham seu veredito final? Depende, né, depende do teor que for eventualmente dada uma decisão como essa, se um caráter é iminente para determinar o afastamento ou não, se fosse o caso, e, mesmo assim, depende do efeito que o tribunal desse a isso. Vamos supor que a pessoa recorresse e desse um efeito suspensivo ou não. Então, vai depender, justamente, do teor da decisão e de como isso será recebido no tribunal, primeiramente no TRE, se dá um efeito suspensivo ou não. Mas, a princípio, a gente não pode nem isso mesmo adiantar, porque a gente vai depender de toda a instrução e de como vão ser conduzidas e se vão ter uma decisão nesse sentido ou não. Doutor, e também se o caso foi, na última instância, por lugar e tal, corre o risco de permanecer, ter outra eleição na cidade ou como será decidido isso? Existe previsão legal nesse sentido, né? Caso haja uma cassação, a legislação fala que teria que haver uma outra eleição. Existe uma jurisprudência, hoje, corrente do próprio TSE, com a tese de que um vice, o segundo mais votado, poderia assumir, mas isso ainda é a sede de um processo que não tem caráter geral, né? Então, o que a legislação ainda prevê é que caso de cassações, nesse sentido, seria a realização de nova eleição, sim. No caso de um afastamento, Meritismo, quem assumiria o executivo da cidade? Se fosse provisório, né, se fosse um afastamento provisório, teria a toda a ordem legal, como é feito em reprodução da Constituição Federal, os representantes da Câmara Municipal em primeiro plano, né? Quem seria o presidente da Câmara. Mas isso tudo vai depender de várias circunstâncias, inclusive na época, como estaria conduzido esse processo aí, né? O WhatsApp hoje, de livre acesso, pessoas que às vezes utilizam desse mecanismo para utilizar, às vezes, de informações infundadas. Isso aí também cabe processo, Meritismo? Sim, é importante isso ser colocado, até as pessoas não têm conhecimento. É muito fácil hoje, com apenas um clique, nós encaminharmos todos os tipos de informação. E eu entendo, particularmente, que às vezes até em grupos pessoais, você quer fazer uma brincadeira com um e com o outro, se você confiar muito na pessoa que você está encaminhando, ela pode entender como brincadeira. Mas como é uma rede que tem um caráter social hoje, não é um caráter privado. Você tem o direito à intimidade constitucional e direito à privacidade. A partir do momento que você encaminha para outras pessoas, isso toma uma repercussão quase que ilimitada, você responde por aquilo que você está pensando, aquilo que você está se manifestando, pensando o que eu falo é a manifestação escrita aí, e encaminhando lá para outras pessoas, se isso ofender a imagem, a dignidade de outra pessoa. Então, na própria eleição, várias e várias pessoas foram condenadas por essa justiça, porque iam no Facebook, iam no WhatsApp, e começavam a xingar, a manifestar contrariamente, com caráter depreciativo, e isso dava indenização por danos morais e outras repercussões. Então, é bom que se diga. Primeiro, a justiça eleitoral e eu, na minha pessoa, não estou autorizando ninguém a falar em meu nome, a dizer nada que não seja de caráter oficial, como agora estou fazendo. E, segundo, caso um lado ou outro comece a repercutir isso, tenham consciência de que, individualmente, as pessoas que encaminham mensagem, que estejam prejudicando a imagem ou a dignidade de qualquer pessoa, de qualquer cidadão, pode ser, sim, representado na justiça e ser condenada, seja por um juizado especial, cível, num plano, seja uma questão eleitoral se envolver diretamente na questão da própria eleição. E, também, em relação àquelas pessoas que querem que o resultado saia imediatamente, então, o senhor falou em off pra gente que não será resolvido do dia pra noite. Então, pra que o pessoal entenda e não acredite em assuntos e o WhatsApp, mesmo que chegue até o final da instância, quanto tempo durará esse processo? É, é uma coisa que eu só posso falar por mim, né? Eu só posso falar que eu acredito que menos de um mês, cerca de um mês, não acaba esse processo aqui na justiça eleitoral, na 74ª Zona Eleitoral de Goianésia. E, agora, as outras instâncias têm seus prazos também e dependem de outras questões. Às vezes, nós estamos dando um prazo pra pessoa se manifestar e aparece uma nova documentação que a outra pessoa, a outra parte, quer se manifestar sobre aquilo também. Isso acaba alongando o processo, que existem eventualidades e coisas inesperadas que acontecem num processo qualquer. Então, a gente não pode colocar um prazo. O que eu quero deixar claro é que ontem não era prazo final de nada, nós estamos só começando a instrução e que, ao mesmo tempo, nós vamos dar a maior celeridade possível. Agora, essa celeridade é impossível de ocorrer antes do carnaval, mais ou menos, porque tem os prazos de lei que nós temos que respeitar. Ok, então nós queremos agradecer a entrevista, esse pronunciamento por parte do garantismo do juiz. E estaremos, então, também colocando à disposição, sempre que possível, qualquer informação nós colocamos à disposição. Eu quero agradecer, mais uma vez, a população de Goianésia e deixar claro que a Justiça Eleitoral vai fazer a sua parte, como tem feito, como conduziu as eleições. E, mais uma vez, reforçar a necessidade da população estar vigilante em todos os sentidos, não necessariamente ter aquela conotação que tem um lado político. A maioria das pessoas não é nem filiada a um partido e, às vezes, brigam, causam muitos transtornos, fazem inimizades por conta da política. É importante nós gostarmos de política, é importante nós vivermos o nosso civismo, mas nós temos que pensar primeiro na nossa cidade, no nosso estado e no nosso país. E isso significa observar todos as leis e querer com que todos observem na mesma medida as leis. E é isso que nós vamos fazer a mudança no nosso país. É querer para o outro aquilo que a gente quer para a gente e fazer da mesma forma, dando exemplos.